Abra sua Bíblia em Cantares Cantares, capítulo 8 Hoje, talvez a gente nunca deve ter ouvido uma pregação em Cantares Talvez só em casamento Mas como é mês da família Eu resolvi, então, preparar uma mensagem hoje Que está em Cantares, capítulo 8 Versos 6 a 7 Pastor, ele deu tema pra gente Uma família segundo o coração de Deus E a gente vai trabalhar um pouquinho sobre Uma sociedade que é líquida E o quanto Deus nos convida pra sermos famílias sólidas Uma família segundo o coração de Deus é uma família sólida E é isso que a gente vai trabalhar nesse texto de Cantares 8, de 6 a 7 Deixe sua Bíblia aberta E a gente vai trabalhar um pouquinho esse texto Antes de mais nada A gente olha o quadro do nosso país E há um estudo do IBGE O número de divórcio no Brasil, ele cresce assustadoramente Diminuiu o tempo de duração do casamento E aumenta o número de divórcios no Brasil Se você olhar a estatística aí Fala que mais ou menos em 2010 Houve um aumento de 75% de divórcios Isso em 2010, a gente está em 2019 Esse número aumentou mais ainda O divórcio aumenta Mas também um outro caso impressionante nesses dados É que tanto homens e mulheres Eles estão se casando mais tarde Impressionante o quanto jovens Homens e mulheres estão ficando na casa dos pais Depois dos 30 anos Alguns estão lá Alguns não trabalham Alguns já se formaram E aí é a geração neném Nem estuda e nem trabalha É uma geração que praticamente suga As estruturas familiar O pai já não aguenta mais O filho em casa É claro que a gente vive num contexto Num Brasil onde o número de desemprego Aumenta assustadoramente No entanto, nós temos homens e mulheres Que não tomam decisões Jovens que não tomam a decisão De assumir um compromisso com alguém Com o amor da sua vida E aí a gente precisa perguntar Por que as pessoas hoje Elas não querem assumir um compromisso Muito mais sério Ou um compromisso de firmar algo com alguém É interessante que existe um filósofo Chamado Zygmunt Bauman E em um dos seus livros Chamado Amor Líquido E ele vai falar o seguinte De que Praticamente Houve uma transformação social Acelerada Também houve uma constante inovação tecnológica E houve também uma dissolução E ideologias e instituições Do caso desapego Amor líquido, família líquina As famílias estão sendo iniciadas Com uma base de uma ideia De um amor líquido Ou seja, é muito parecido com a ideia Do telefone celular Quando você não gosta da operadora de celular O que você faz? Você troca essa operadora Você está no vivo Aí larga o vivo Vai para oi Larga oi Vai para a tim Aí não serve mais nenhuma Aí você volta para a vida E aí a gente faz isso também Nos relacionamentos Entre o homem e a mulher As pessoas já começam Um compromisso Pensando Se que não der certo Ele A fila anda Ele continua Seguindo isso Por conta desse relacionamento Desse amor líquido Então esse amor líquido Traz fragilidade na família Traz superficialidade nas relações E tudo é baseado em interesse E prazer pessoal As pessoas estão em busca do prazer É um amor utilitarista Eu vou utilizar aquela pessoa Eu vou extrair o máximo possível do amor E se eu não tiver esse amor Eu parto para outro Essa questão Dessas transformações sociais Aceleradas Uma outra questão É a constante inovações Tecnológicas A vida consumista Família líquida As pessoas consomem seus conges Elas consomem seus filhos Elas consomem seus irmãos Elas consomem seus pais Como se fosse um produto Adquiro um conge Mas depois eu não gosto dele Eu entrego no saque Olha, eu não quero mais esse produto Eu quero um outro produto Que possa me satisfazer Há também essa ideia do plano B É a família líquida Ou seja, cada pessoa que inicia uma família Com amor líquido Já considera desde o começo A ideia de um plano B Ah, o plano A não deu certo O plano B pode dar certo Ah não, o plano C pode dar certo Então já vai com a mentalidade Desse amor líquido Uma outra coisa que a gente percebe Nesse quadro do amor líquido Desse filósofo É o distanciamento Quando a família ainda permanece Sob o mesmo teto Elas lançam mão da tecnologia Para manter-se longe uns dos outros E evitar os desafios de um relacionamento Quantas famílias não sentem em volta da mesa Ao invés de conversar Estão nos celulares Ou quantas pessoas não bastam A vida inteira no celular É interessante que até casais Conversam no WhatsApp O marido está na sala E a esposa está no quarto E eles conversam Olha, vai passar um filme agora Você não gostaria de assistir? Ah não, estou cansado Eu quero dormir E aí ficou essa conversa Através, baseada na internet Ou pais e filhos Geralmente quem tem em casa Que tem o primeiro andar e o segundo O sobrado está lá O pai, né? Filho, vai dormir No WhatsApp Em vez de chegar para o filho e conversar Por quê? Porque a gente já tem essa ideia Desse distanciamento Um outro lado também Que a gente percebe Que essa juventude de casa Mais tarde É por conta dos seus pais Que estão lutando no trabalho Estão lutando para trazer Um algo de bom para os seus filhos Porém, eles querem a presença do pai E não presentes E para resolver essa situação O que os pais fazem? Estão presentes E aí criam filhos e filhas mimados Criam filhos e filhas inseguras Cria filhos e filhas Que não querem um compromisso mais sério Seja com uma instituição Seja com um trabalho Ou seja até mesmo na família Esse mesmo autor Ele vai dizer o seguinte Que a característica básica Dessa ideia do amor líquido É o seguinte É a banalidade dos conceitos Ou seja Não existe absolutos O que existe é o relativismo A ideia é a verdade é a minha E é a sua verdade Ou seja Eu quero casar Mas não quero casar Eu quero fazer sexo e não descarregamento Eu não quero fazer sexo e não descarregamento Então a gente está vivendo num mundo de relativismo Que não existe É uma verdade absoluta Uma outra coisa que a gente percebe Nessas relações O que trouxe tudo isso É a facilidade de rupturas No ano passado O que eu mais ouvi de jovens O que eu mais ouvi de homens e mulheres Era o seguinte Eu vou sair deste país Não aguento mais Não aguento o lado esquerda e direita Não aguento Facilidade de ruptura Eu quero sair dessa família Eu quero sair desse país Eu quero sair desse trabalho Por quê? Por causa deste movimento do modernismo líquido Uma outra coisa É a mentalidade individualista Ou narcisista A busca do prazer Eu me lembro que quando eu era criança É difícil Na minha época quando eu era criança Eu não tinha celular Então a minha mãe sabia para onde eu ia A minha mãe sabia quais eram os meus amigos A minha mãe sabia quais são os meus interesses Porque era muito mais próximo Hoje cada família Cada membro da família tem um celular E cada um tem seu mundo Cada um tem sua senha Cada um tem seu isolamento Ninguém entra em contato com ninguém Por quê? Porque esse movimento Esse tempo líquido que foi criado Essa família líquida Trouxe esse lado do individualismo E é cada um por si dentro de um lar Dentro de um teto Mas pensando nisso Esse autor Ele diz o seguinte Ele foi entrevistado Ele deu uma palestra Num fórum internacional de educação 360 E ele diz o seguinte Que o contexto social digital Basta ter um celular Para que todos tenham acesso às pessoas Às informações na internet E a todos os lugares pelo GPS Basta você ter um celular Que já resolve a sua vida Uma outra coisa É a modificação do modo de pensar do ser humano Gerou a crise de atenção Textos pequenos e conversas curtas E as pessoas são impacientes É interessante que algumas pessoas Passam várias informações Na mídia, na televisão, no jornal Ela lê somente o título Mas ela não lê o conteúdo E o jornal faz isso Ele manipula você Porque você não lê o conteúdo Ó, tá vendo? Aqui o presidente falou um absurdo E aí se você lê o conteúdo Não tem nada a ver com aquilo que ele falou Ou uma outra pessoa Que falou o contrário ao governo Aí você lê o título Nossa, que absurdo Como é que pode falar do governo dessa forma? E aí você não lê o conteúdo Sabe por quê? Porque nós estamos apenas lendo textos Ou títulos Quantas pessoas têm dificuldade de interpretação Hoje em dia Por causa dessa mentalidade líquida Essa modificação do modo de pensar do ser humano Uma outra coisa que causou Foi os impactos dessas transformações Do sistema educacionais E nas relações sociais Ontem mesmo a gente saiu com jovens Depois do culto, do bolo louco É impressionante Eu tirei uma foto e todos eles estavam no celular Conversando Não todos, alguns estavam conversando Mas basicamente quase todos eles estavam ali no celular Eu fiquei perguntando Mas os caras estão ali um do lado do outro Por que os caras têm que ficar no celular? Por quê? Porque gerou esse problema nas relações Pensando nisso A gente Há uma revista A revista Crescer E ela diz o seguinte Somos cada vez menos capazes de nos dedicar Por um longo tempo De maneira adequada A uma tarefa Mas não só o intelecto foi afetado As novas tecnologias Influenciaram também A relação entre as pessoas Antigamente você gostava de ver um vídeo de 10 minutos Hoje as pessoas querem ver um vídeo de 3 E se possível Um minuto é melhor É interessante que a gente percebe Se você olhar para o Antigo Testamento E quando Moisés vai fazer o sermão O segundo sermão em Deuteronômio As pessoas estão de pé Elas não estão sentadas numa cadeira Elas não têm ar-condicionado Elas não têm iluminação Elas estão de pé Ouvindo o sermão de Moisés E sabe quanto tempo dura? Muito tempo E é impressionante Que quando dá certo horário aqui na igreja As pessoas ficam desesperadas Para ver o início do Fantástico Não tem tempo para ouvir A tecnologia gerou tudo isso É interessante que essa mesma revista Vai falar o seguinte Que uma pesquisa foi realizada com 1521 crianças E constataram o seguinte Que essas crianças estão carentes dos seus pais A Ellen está dando aula no colégio E ela falou de um momento lá Que ela estava ensinando uma criança Ela perguntou assim Você gostaria de assistir um vídeo no Youtube? Ela falou assim Sim, gostaria E é um vídeo sobre Brincar São adultos Que pegam um brinquedo Com voz de criança E ficam brincando E sabe o que ela constatou? É o seguinte Tiago Sabe o que é isso? A criança está com desejo De brincar com alguém Mas ela tem que assistir Com os seus olhos Um adulto brincando Sabe por quê? Porque os seus pais Não querem brincar com a criança Quantos pais não tem paciência Com os seus filhos Que pegam o celular Colocam ali Para a criança assistir Um momento que ela poderia Estar brincando Com os seus pais de carrinho Mas ela vê um adulto Com voz Modificada ali Com o carrinho Vulcão A gente não consegue perceber Que a tecnologia Tem benefícios Mas ela também tem benefícios Para as nossas famílias Pensando nisso E eu acho interessante Que um escritor Chamado Stephen Canitz E ele vai falar sobre A ideia de Casar ou não casar Eis a questão E aí ele ouviu isso Do diário de Darwin Ele pega o diário de Darwin Darwin no seu diário Ele faz uma pergunta Será que vale a pena casar? Quais são então As premissas De um bom casamento? Então a primeira etapa No seu diário Que Charles Darwin escreve Ele falou o seguinte Eu preciso analisar Os prós e o contra Do casamento E quais seriam esses prós E contra Do casamento? Primeiro Pró Do casamento É ter alguém na velhice Alguém para cuidar da casa Melhor do que ter um cachorro E ele falou o seguinte Olha É melhor passar a vida a dois Passar a velhice Juntos com alguém Criar uma identidade Com alguém Fazer uma jornada Com alguém Até o final E isso é bom Isso é positivo As pessoas que passam A vida inteira sozinha Elas precisam encontrar alguém E aí alguns Encontram um animal Para conversar Só que o animal Não conversa Não há identificação O próprio Adão Teve esse problema Estava só E Deus fez o que? Uma mulher Então o primeiro Pró Do casamento É o seguinte Passar a velhice Com alguém Isso é bom Mas aí ele resolveu Faz o seguinte Quais seriam O contra Do casamento? Primeiro contra Seria A liberdade Eu vou perder a liberdade Se eu casar Ou Eu vou perder Na verdade vai ter Várias brigas Se eu casar Briga Se eu não casar Opa A ausência de brigas Uma outra coisa Que contra o casamento Que Darwin diz É o seguinte Não ter que visitar parentes Quem é que gosta De visitar a sogra? Quem é que gosta De visitar o sogro? Quem é que gosta De visitar os parentes? Tem gente que não gosta Então ele fala assim Ah, visitar a sogra Eu estou fora Uma outra coisa Não ter que cuidar dos filhos Ah, trocar a fralda Meu amigo É difícil Levar a criança Para o parquinho É difícil Então ele levantou Esses contras E esses prós E o que aconteceu Com Darwin? Depois Ele fez uma segunda etapa Ele analisou Tanto os prós E os contras De cada uma De suas pretendentes A escolha Recaiu em Ema E ele ficou 43 anos Casado Com Ema O que que ele nos mostra Nesse texto? Que Darwin Colocou a questão Em duas etapas E na ordem certa Primeiro Ele decidiu Se deveria casar Ou não E depois Com quem? Primeiro Ele se comprometeu Com o conceito Ou seja Casar é bom Ter alguém Para viver A velhice Juntos É bom Por isso que Deus disse É bom Não É ruim O homem está só Vou fazer Uma assiliadora Que lhe seja E dono Depois que criou tudo Ele disse o que? Isso é muito Bom Pensando nisso A gente Vai Olhar o seguinte Mas como que a gente Constrói uma família Segundo o coração De Deus Numa cultura Caracterizada Pelo amor líquido Como que a gente Vai construir Uma família Sólida Num mundo Que é líquido Como que a gente Vai construir Uma família Segundo o coração De Deus Se a gente está Vivendo num mundo Tecnológico Como que a gente Vai construir Uma família Segundo o coração De Deus Onde os relacionamentos Tem sempre o plano B Como que a gente Vai fazer tudo isso? A gente vai ver Nesse texto Duas coisas O primeiro É o fator Do compromisso E o segundo É o fator Da perseverança É interessante Que quando a gente Lê o livro De Pentares O livro de Cânticos Eu era solteiro E li muito esse texto Não entendi Absolutamente nada Como é que um cara Pode chamar A outra de gazela Como é que o outro Pode chamar A esposa Com o pescoço Que tem torre De marfim Como é que um homem Pode dizer tanta coisa Absurda Dessa mulher É claro que eu não Entendi a poesia hebraica Eu ficava assustado Com esse texto Aí a gente aprende Três formas A interpretação De Pentares A primeira forma É um drama É o relacionamento Entre um jovem pastor E uma camponesa Sumamita É o aumento Do número De concubinas De Salomão Talvez a gente Pode seguir Por esse princípio De interpretação Mas não é A melhor interpretação Uma outra coisa Que a gente pode olhar O texto de Cantares É fazer uma analogia E basicamente Quase todos fazem Uma analogia Do Cristo E a igreja Ah, aqui Esse texto Está falando o seguinte O relacionamento Do amado E da amada Como sendo Uma analogia É uma tipologia Entre Cristo E a igreja Porém Quando a gente Olha para esse texto Nada mais é Do que um poema De amor É exaltar O amor Compartilhado Entre um homem E uma mulher E nessa base Que interpretamos O livro De Cantares Ele é um poema De amor Ele é um livro Que contém analogias Que contém expressões Que contém poema Que contém o acesso Entre o homem E a mulher É interessante Que quando a gente Passa a estudar Cantares Eu fiz uma série De sermões Quando eu estava Trabalhando em Louveira Eu estava tentando Discutir sobre Os 50 tons de cinza E falando sobre A verdadeira sexualidade Da Bíblia E aí a gente Pregou sobre Cantares Foi impressionante Que mulheres Depois de uns Três meses Falaram assim Pastor Foi a benção No sermão De Cantares Rapaz Eu comprei Uma lingerie Com minha esposa E foi a benção Porque é isso Sexo é Coisa de Deus Quando está No contexto De casamento Então a gente Vai ver Essa questão Dos dois fatores O fator Do compromisso E a fator Da perseverança Quando a gente Olha para o texto A gente Acompanha comigo Os irmãos A leitura de Cantares 8 De 6 a 7 Diz assim Pome como selo Sob o teu coração Como selo Sob o teu braço Porque o amor É forte como a morte E duro como a sepultura Ao ciúme As suas brasas São brasas de fogo São veementes Labaredas As muitas águas Não poderiam apagar O amor Nem os rios Afogá-lo Ainda que alguém Desse todos os seus bens Da sua casa Pelo amor Seria de todo Desprezar Esse é o texto Que a gente vai trabalhar E aí a gente vai ver Essa primeira parte Desse fator Do compromisso A gente tem um texto aí Dizendo o seguinte Põe-me como um selo Sobre o teu coração Como selo Sobre o teu braço Fator do compromisso Na construção De relacionamentos Sônidos Quando a gente olha Para esse texto A sumamita está falando Para o seu amado E essas duas primeiras linhas Duas vezes aparece A palavra selo Na primeira linha No coração É esse selo E depois o selo É dado no braço É um compromisso Que demanda Um envolvimento total Dessa mulher Deste homem Não é um envolvimento parcial Não é um envolvimento líquido Não é um envolvimento Apenas em um momento Não É um envolvimento total Tanto de coração Como também de corpo É interessante Que quando a gente olha Para esse texto O símbolo da antiguidade Era um símbolo maior De acordo estabelecido Eles tinham Ou uma aliança E colocava nas cartas Nos brasões Nas correspondências Mas também tinha um selo Era um selo imperial Era um selo que dizia o seguinte Essa carta Esse documento Tem autoridade E aqui nós temos então Um compromisso assumido Ou uma aliança feita Assim um selo no coração E assim o braço Manifesta Essa decisão tomada Hoje as pessoas não querem Esse envolvimento total Elas querem um envolvimento parcial Ou elas querem um envolvimento Daquilo que a pessoa Pode dar para ela Ah, aquilo que ela foi miútil Opa, beleza Mas não é miútil Então vou deixar de lado Mas aqui o texto está falando o seguinte Que essa pessoa Tanto amada Como amado Eles fazem um acordo E é um compromisso Que envolve Algo total Uma demanda Que envolve Um complemento total E aí esse aspecto do coração Envolve tanto as emoções Como a afetividade Não há divisão das emoções Não há divisões da afetividade Ele é o meu amado E o meu amado É meu É o que diz Encantares Ele não fica flertando com outras Porque ela é a sua amada O seu coração é devotado para ela Então ele faz um selo No seu coração Uma outra coisa é o braço Fala sobre força física E cuidado É interessante que Paulo vai falar o seguinte Que o marido deve amar a esposa Como Cristo deve amar a igreja E a si mesmo se entregou por ela O amor ali que Deus Que Cristo teve por nós É um amor abnegado Incondicional Mas também fala de um amor protetor Um amor que é santo Um amor que cuida da sua esposa Um amor que protege Mas aqui está dizendo o seguinte Que o selo que foi dado no braço Tanto da amada Como do amado É de proteção De cuidado Cada um cuidando um do outro Cada um cuidando da sua fragilidade Cada um olhando para o outro Com oração Com dedicação Com cuidado A esposa está sob a missão do marido Para cuidar Para encorajar Para continuar a missão de Deus Nessa família Quando a gente canta Eu e minha casa serviremos ao Senhor Essa mulher também está nessa missão De fazer com que a sua casa seja De fato uma casa de Deus Quando ela está também abnegada Ao amor do seu marido Um compromisso que demanda Algo total Um envolvimento total Desse homem E dessa mulher É interessante Que esse envolvimento também Do coração É algo privado e íntimo É algo só do casal Mas também do braço Envolve algo público notório Gente, estão dizendo Que a minha amada É a minha esposa Ela é linda O meu amado também é lindo E é algo público Não é algo velado Então É um compromisso Que demanda desenvolvimento Eu quero me comprometer No construir E nutrir afetivamente Do coração Eu quero me comprometer No construir E cuidar E dedicar de corpo e alma Braço O coração nos fala De um ser privado Íntimo O braço O braço nos fala De um selo público Para todos Verem Homens Se você guarda A sua aliança O Senhor é o Deus Que vê todas as coisas Você precisa fazer público O seu amor Por seu esposo Mulheres Se você guarda A sua aliança Saiba que Deus É o Deus Que vê Faça com que as pessoas Vejam o seu amor Por seu marido Alguns vêm com a ideia De que um papel Um documento Não vale nada Mas não é isso Que as escrituras nos diz Ela nos diz Que Ele é o meu dono Ela é a minha dona Uma cultura líquida Vai ter problemas Com a ideia de dona Mas vamos olhar É interessante Que o próprio texto Vai nos ajudar A olhar Mais profundamente Sobre isso E vai falar também Que Este compromisso É baseado também Numa decisão Inegociável É A gente não negocia O nosso amor Pelo outro Porque o texto diz assim Porque o amor É forte como a morte É duro como a sepultura Os ciúmes Aqui a gente tem Um paralelismo Sinônimo Muitos dos poemas Que a gente tem na Bíblia No primeiro verso Ele fala uma coisa E a gente acha Que no segundo verso Está falando outra coisa Não São paralelos Está falando Do mesmo sentido E aqui ele usa Palavras diferentes Com o mesmo sentido Amor e ciúme Na poesia hebraica Tem o mesmo significado A ideia não é Um ciúmes doentio Mas um ciúmes de zelo De cuidado Deus é zeloso A palavra zeloso Tem a ideia De ciúmes Deus tem ciúmes Da gente Então Olhando para esse texto Está falando o seguinte Que tanto ele é Forte e inflexível Morte e sepultura A sepultura É algo irreversível Você já foi Em algum velório Onde você estava lá E o morto levantou Eu nunca tive Essa experiência Mas parece que existe Aí uma doença rara De algumas pessoas Que podem voltar à vida Mas está ali É irreversível E o texto está dizendo o seguinte Que o amor É duro como a sepultura Os ciúmes O amor é forte Como a morte É uma decisão Inegociável Gente Não tem plano B Só tem plano A E é bênção Hoje nós fazemos mais poesia Com palavras Como essa Meu amor Para você Querida É como a sepultura Que bênção é Será que alguém Falaria isso Vamos fazer um poema De amor aqui No dia dos namorados Amor Olha O meu amor por você É que nem Sepulcros caiados Ninguém faz isso Mas O autor Está dizendo o seguinte O meu amor Por você É Inegociável Bom amorte Que poema Que expressão Pensando nisso O que seria Esse amor É interessante Que no texto hebraico Amor Tem três Significados O primeiro significado É Aia Significa amor Amigo e companheiro Coração Do relacionamento É o É o relacionamento Que envolve Pessoas Olha Eu amo Aquela pessoa Ali Olha Eu amo Outra pessoa Ali É o amor De pessoas De relacionamentos Mas o segundo Aspecto do amor Hebraico É a Ava Que significa Amor Afeto Desejo De estar Junto É a base Do compromisso E aliança Deste amor Relacional Agora É um amor Entre um casal Eu quero Assumir um compromisso De amor Com você É o amor De aliança É esse amor Desse texto E aí O terceiro amor Que a gente tem É o amor Dodge É o amor O prazer A intimidade física O sexo A consumação E manutenção Na construção Dos relacionamentos Duradouros Temos essas três etapas Aia Tempo de relação Com alguém Aava Compromisso E aliança Dodge Consumação E manutenção Porém O que a gente percebe No nosso mundo É o inverso De tudo isso Começa Com Dodge Um relacionamento Sem sexo Sem compromisso Algum Depois vai Para o Ava E termina Ah foi legal Valeu essa noite E aí fica só No amor De relacionamento Mas o amor Bíblico Começa Nas relações No compromisso E aliança E na consumação Que é o sexo O objetivo Do casamento Então Qual seria isso É interessante Que novamente Eu vou ter que citar Um autor Chamado Estevon Canitz E ele vai falar Sobre como Que ele define O casamento Olha o que ele diz Na semana passada Comemorei Trinta anos De casar Recebemos Dezenas De congratulações De nossos amigos Alguns Com o seguinte Adendo Assustador Coisa rara Hoje em dia Não De fato Quarenta por cento De meus amigos De infância Já se separaram E o filme Ainda nem terminou Pelo jeito Estamos nos esquecendo Da essência Do contrato De casamento Que é a promessa De amar O outro Para sempre E aí ele continua Contratos Inclusive De casamento São realizados Justamente Porque o futuro É incerto E imprevisível As promessas E os contratos Preenchem Essa lacuna Preenchem Essa incerteza Sem a qual Ficaríamos todos Paralisados À espera De mais informação Quando você Promete amar Alguém Para sempre Está prometendo O seguinte Olha o que ele diz Sobre essa promessa Eu sei Que nós dois Somos jovens E vamos viver Até os 80 anos De idade Sei Sei que fatalmente Encontrarei Dezenas de mulheres Mais bonitas E mais inteligentes Que você Ao longo de minha vida E que você Encontrará Dezenas de homens Mais bonitos E mais inteligentes Que eu E aí ele termina Dizendo o seguinte E é justamente Por isso Que prometo Amar você Para sempre E abrir mão Desse já Dessas dezenas De oportunidades Conjugais Que surgirão Em meu futuro O objetivo Do casamento Não é escolher O melhor Par possível Mundo afora Mas construir O melhor Relacionamento Possível Com quem você Prometeu amar Para sempre O melhor Compromisso É de passar Uma jornada Atriz A gente está falando De um cara Que não é crente De um jornalista Mas Deus Remerou a este homem Graça comum Dizendo o seguinte Olha O objetivo Do casamento É esse É que eu Prometo Amar você Para sempre E abrir mão Desde já De dezenas De oportunidades Que podem surgir Na minha frente O objetivo Do casamento Não é escolher O melhor Par possível Mundo afora Mas construir O melhor Relacionamento Possível Com quem você Prometeu Amar Para sempre Quantos casais Hoje em dia Não querem isso? Quantos casais? Mas vamos olhar Para o texto Novamente Fator compromisso Tem a ver Com o compromisso Que se renova Com a sexualidade É interessante É interessante aqui Que o texto Vai dizer o seguinte As suas brasas São brasas De fogo São vementes Labaredas Do Senhor É esse É o último verso Brasas De fogo ardente Paixão E sexualidade Que se renova Com a sexualidade É um equívoco Pensar que não podemos Falar da sexualidade Num contexto De espiritualidade Mas lembre-se Deus criou o sexo Alguns acreditam Que Deus apenas Sorri no momento Que eles fazem Suas orações Que eles cantam canções Que ele lê a Bíblia E tudo mais E parece que No momento Da relação sexual O Espírito Santo Sai do quarto Tranca a porta E diz o seguinte Olha, deixa eles lá Quentinhos na vida deles Depois quando eles Terminaram eles Eu falo Não Aqui O texto Está falando o seguinte Que o sexo Facilita a comunicação É a alegria Do casamento A gente poderia discorrer Do texto de Canta Vários textos Como sobre sexo E tudo mais Mas esse não é o momento Mas eu quero dizer o seguinte Que o sexo Ele fortalece o casamento Fortalece a comunicação E isso no contexto De casamento É no contexto De arraba Não no contexto De aia Mas no contexto Onde o casal Reuniu-se Um compromisso De passar a eternidade juntos Passar essa jornada juntos Pensando nisso Eu gosto de um autor Chamado Tim Keller E olha o que ele diz Sobre o sexo O sexo é talvez O meio Mais poderoso Que Deus criou Para ajudar você A se entregar Inteiramente A outro ser humano É o modo Designado por Deus Para que duas pessoas Digam uma a outra Pertençam Completa Inteira E exclusivamente A você O sexo Não deve ser usado Para fazer nada Menos Que isso É uma comunicação De alguém Que está dizendo o seguinte Olha Eu pertenço A você Você Pertence A Você é exclusivo Eu sou exclusivo Para você Mas olhando ainda Para o texto A gente falou Do fator compromisso É preciso falar Da fator perseverança Neste fundo líquido Olha o que diz O texto De Cantares 8 e 7 As muitas águas Não poderiam Apagar o amor Nem os rios Afogavam Ainda que alguém Desse todos os bens Da sua casa Pelo amor Seria de todo Desprezado Os rios Não conseguem Você já ouviu Rios levarem Sepultura? Elas são profundas A água Apaga o que? O fogo Se alguém Oferecesse todas As suas riquezas Ela está falando De Salomão Ele pode vir Com todas As suas riquezas Mas o seu amor Está no selo Do seu amado E o seu amado Também tem como selo Há um compromisso Ninguém pode Comprar esse amor Ninguém pode Obstruir esse amor Ninguém pode Destruir esse amor Ninguém pode Prejudicar esse amor Sabe por quê? Porque existe um compromisso Um selo Tanto no coração Como no braço Um compromisso A gente olha Para esse texto E aí a gente vê Que podemos Construir um relacionamento Duradouro Através da sabedoria Bíblica Uma família Sólida Entende que Só a verdadeira Verdadeiramente unida Vive em segurança Livre para Aprender e experimentar O amor Quando a gente orar Mais a fundo Nesse texto A gente vê o seguinte Coloque-me como selo Sobre o seu coração Como selo Sobre o seu braço Pois o amor É tão forte Quanto a morte O ciúme Tão inflexível Quanto a sepultura Suas brasas São fogo ardente São labaredas Do Senhor O amor sólido É forte Como a morte Em oposição Ao prazo de validade Cada vez mais curto Dos relacionamentos Paranalizados O amor é sólido É ciumento Como a sepulha Em oposição Aos pletes Amizades Nas redes sociais Onde ninguém É de ninguém O amor é sólido E intenso Com labaredas Do Senhor Em oposição A frieza Que toma conta De uma casa Onde as pessoas Se habituaram A ignorarem Umas as outras E a passarem Investindo em seu tempo Nas redes sociais Diante disso O amor é sólido É assumido Como um selo De forte compromisso Só assim A gente vai ter Famílias fortes Só assim A gente vai ter Famílias Segundo o coração De Deus Compromisso Perseverás A família Sólida Ela não aceita O distanciamento O amado E a amada Constantemente Se esforçavam Para superar A distância E desencontram Entre eles Ao longo do livro De Cantares Fala assim Olha o meu amado Vem durante a noite No meu jardim Reclusam Tudo o que serve Para separar A família Evitando que Vivencie os desafios E prazeres Do amor familiar É posto de lado Ou repensar Você já parou Para pensar Que você precisa Colocar de lado Momentos Do celular Para você estar Com a sua família Ou quando Seus filhos Pedem para brincar Com você Você está Checando No facebook Ou instagram Por que Que você Não se abaixa E converse Com seus filhos A família Sólida Não se vê Como um produto Para consumo É interessante Que Cantares O seguinte Sempre que a amada Está em um momento De intimidade Com o amado Ela alerta As mulheres De Jerusalém Não despertem O amor Até que o eixo Queira Dizendo o seguinte Olha mulheres Não venham Despertar o meu marido O meu amado Deixe ele dormindo O que é tão bom Estar do lado dele É bom Olhar para ele Quando ele dorme O que a gente olha Nessa aplicação É que o seguinte A amada Quer mostrar Que a intimidade De um relacionamento Não é algo banal Ou artificialmente Produzido Quantas vezes Você já parou Um tempo E você acordou De madrugada Para olhar Sua esposa E ver o quanto Ela dorme Por quanto tempo Você já fez isso Quando o marido Ronca E você fala assim Meu Deus Seu senhor Não está roncando Mas você já Por um tempo Para olhar para ele E dizer assim Como ele é lindo O meu amado Mesmo esse som noturno Ele é lindo demais A família sólida Não tem plano B Olha o que diz Cantares 5 8 Ó mulher de Jerusalém Eu lhes faço jurar Se encontrarem o meu amado O que dirão a ele Diga-lhe que eu estou Doente de amor Gente A gente tem um whatsapp A gente tem tantas redes Você já mandou Uma mensagem Para o seu marido Ou para a sua esposa Durante o dia Dizendo o seguinte Olha Esposo Volta logo Porque eu estou Doente de amor Por você É difícil Não é? É difícil A gente até se assusta Será que essa mulher Está doente Está morrendo Ou correndo lá Ela está morrendo De amor Olha a resposta Das mulheres De Cantares 5 9 Diz assim Que diferença Há entre o seu amado E o outro Qualquer Ó você Das mulheres Mais lindas Que diferença Há entre o seu amado E o outro Qualquer Para você Nos obrigar A tal promessa Sabe qual é a resposta Da amada? Ela diz o seguinte No verso 16 De esse capítulo Este é o meu amado Este é o meu querido Ó mulheres De Jerusalém Não há outra Este é meu amado A aplicação Diz É o seguinte Fantasias De ter outra família Outra esposa Outro esposo Trocar os pais Pelos amigos Virtuais Não fazem parte Das opções Para resolver Os desafios Familiares Manda uma mensagem Para o seu filho Filho Estou orando Com você Aqui nesse momento Você está de prova Olha mãe Eu não fico no quadro Eu estou com meus amigos Benefícios do amor O maior benefício A gente tem doença Mas a gente tem que ficar E dando um amor Minha esposa Minha esposa Minha esposa Minha esposa era linda Olha como ela é linda ainda hoje Olha esse cabelo meu Era horrível esse cabelo hippie Que eu tinha Mas eu me lembro que naquele momento no altar Eu estava oferecendo o meu coração Eu estava oferecendo o meu coração Para ela É interessante que ele chega para a jovem E fala assim Olha Eu tenho uma esposa Que eu amo em casa Eu vou voltar para ela Diante disso O que você leva para a sua casa Como aplicação Primeiro O que tem norteado suas relações familiares Um compromisso Ou um sentimento Como tem sido as suas relações como marido e esposa É um relacionamento apenas utilitarista Onde o marido traz a provisão para dentro de casa E a mulher para resolver uma parada Ou seja Para agradecer por isso Ela faz sexo com seu marido em troca Isso é utilitarista Ou qual é seu amor com seus filhos? É um amor de compromisso? Ou é um amor que você deixa a televisão controlar E dizer para os seus filhos O que eles devem ser quando crescer Uma outra coisa O que tem faltado em seu compromisso? Como esposa? Como esposo? Como filho? Como mãe? Como pai? Será que está faltado para você Esse envolvimento total? Será que chegou o momento De a gente dar pausa na Netflix E passar um tempo junto Em família? Quantos pais deixaram de jogar Jogos de tabuleiro com seus filhos? Quantos pais deixaram de sair Com seus filhos Num parquinho de diversão? Quantas esposas deixaram de sair Com seus maridos Para ir no cinema um dia? Quantos maridos Têm trabalhado durante Dez, doze horas por dia Negligenciando a família Por conta de Um bem maior Dentro de casa? Será que tem faltado Uma decisão Inegociável? Será que você já Começou a flertar Para o plano B? Chega o momento De você se arrepender E voltar para o plano B Porque esse é o plano de Deus Será que está faltando Um compromisso De renovação Da paixão? E eu vou dizer uma coisa Para vocês Homens Aprende o seguinte Como é que você Renova a paixão Da sua esposa Por você? Não começa Na cama Sabe onde começa? Na cozinha Como assim, pastor? Na cozinha Se a esposa está lavando o prato Vai lá e cutuca ela De forma carinhosa Ela fez o feijão Nossa esposa Esse feijão está maravilhoso Nunca comi um feijão Na minha vida como esse A paixão começa aí As labaredas começam aí Já dizeram o seguinte Que a mulher é que nem Fogão mineiro Fogão além Quando pega fogo É labareda mesmo É o que diz O texto de Cantares Uma outra coisa também Mulheres A paixão não vai começar Na cama Saiba que o seu marido Ele é visual A maioria dos homens São visuais Aí tem mulher Que resolve dormir Sabe por quê? Com a camisa do time dela Resolve dormir Com um deputado Federal Estadual Que paixão vai ter Se ela for canhota Está Lula livre Se ela for Bolsonaro Está o Bolsonaro com a arminha Não tem paixão nenhum Isso é sério Mulheres Melhor presente Que você pode dar Para o seu marido Isso não é pecado Compre uma melhor roupa Para ele Se apresente Para ele Ah, mas tem Os filhos estão em casa Que eu faço Conversa com o pastor De jovens Para fazer um acampamento Na igreja Levar essa juventude Para um lugar Para um acampamento Para alguma coisa E aí, gente Comunicação Confirmação Do amor Que vocês têm A gente vai encerrar Eu queria orar por você Talvez você está Com o coração assim Poxa Deus Acho que acabou o amor Eu queria dizer para você Que o amor nunca acaba O amor nunca acabou E a gente precisa Renovar esse amor Como que a gente vai Renovar esse amor? Orando Sabe por quê? Porque Alguém resolveu Se entregar por nós Em amor Um amor incondicional Você falha E Cristo te ama Cristo te perdoa Talvez o amor Faltou em sua casa Lembre-se da cruz Lembre-se Que você precisa Renovar seus votos Na cruz Aquele ponto da igreja Para se colocar de pé Nós vamos orar Uma família Segundo o coração de Deus É uma família Que tem um fator Compromisso Tem um fator Perseverança Viva essa jornada A dois E quando vocês Estiverem bem Belinhos Um olhando Para a cara Do outro Vocês falaram O seguinte Este é o meu Amado E eu tenho Prazer Vamos orar Pai em nome de Jesus Nós queremos agradecer A Deus Por este momento Obrigado por tua palavra Ela é tão rica Ela traz princípios E respostas Para o nosso coração Deus como nós vivemos Num mundo Líquido Onde só aumenta O divórcio Onde só aumenta A separação Onde só aumentam Casais Frustrados Famílias Desestruturadas Famílias Mosaicas As vezes não tem Um pai no lar As vezes não tem Uma mãe no lar As vezes os filhos São criados Pelos avós E tios Ó Deus Nós queremos rogar Pelos nossos casamentos Nós queremos pedir Pelos nossos Relacionamentos Conjugais Que a paixão Do amor Possa voltar Que o compromisso Possa voltar Que esse compromisso Ele é inegociável Ele é inquebrável E também Ó Deus Ele é desfrutado Na relação sexual Entre o casal Por isso Ó Deus Nós queremos pedir Que o Senhor Renove Vodos de casais Aqui ó Deus Nessa noite Que homens Possam amar A sua esposa Assim como Cristo amou a igreja E deu a sua própria Vida em favor Da sua igreja Que possa ter homens Aqui com um amor Abnegado Um amor Protetivo Um amor sacrificial Por suas esposas Que tenhamos também Mulheres aqui ó Deus Respeitosas Mulheres que são Íntegras Mulheres que tem Voltado o seu coração A sua vida Em encorajar Os seus maridos Ó Deus Que nós possamos ter Pais E mães Aqui ó Deus Que desfrutam Da comunhão Com os seus filhos Que invistam Tempo com os seus filhos Na leitura bíblica Na oração No divertimento Da criança No ensino Ó Pai Que a gente possa ter Famílias fortes Segundo o teu coração Para a tua glória Para o teu louvor Porque quando nós temos Famílias assim Saudáveis ó Deus Nós estamos refletindo O amor que Cristo tem Por a igreja O amor que a igreja Tem por Cristo Nós temos espalhado Na nossa cidade Inúmeras igrejas Multilocais Quando a família É forte Ela é centrada Em ti ó Deus E nós pedimos Por todas as famílias Da nossa igreja É a nossa oração Em nome De Jesus